Você que está ligado aí na Liga 1 TV, temos imagens aí do 4FUN que aconteceu no circuito de Sunset Península. Estamos vendo aí a formação do grid da segunda bateria da Cup Light. A segunda bateria que tem o grid invertido, então vocês veem aí os pilotos que terminaram nas últimas posições vão largar na frente nessa segunda bateria. Diferentemente da primeira bateria, nessa segunda nós teremos largada lançada. Então aí a gente vê, estamos aí na câmera, uma câmera do alto, vendo aí os pilotos se alinhando. O LUT, que foi o primeiro colocado na primeira bateria, vai largar na última posição. E estamos aguardando aí a formação do grid. Essa é a Liga 1 TV com mais um VT para você aí que está acompanhando a gente pelo nosso site, pelo nosso canal no YouTube. Está aí o LUT, o LUT vai largar em penúltimo, em penúltimo décimo terceiro. Porque o LUT, 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 o LUT liderou tanto a prova que acabei esquecendo. Então o Helder vai largar em 14º O Calejão e o Digo Como eles não terminaram a prova Eles largam atrás Na Liga 1 funciona assim Quem não termina a prova Na primeira bateria, na segunda Larga atrás Então o Calejão e o Digo vão largar atrás E aí o Zaban vai largar na primeira posição Vem vindo ele aí Na velocidade Lenta, na velocidade baixa Esperando o Pelotão se formar Vamos dar uma passada no grid Vai largar o Zaban em primeiro Samba em segundo Júnior Brasil em terceiro O Gauguin em quarto O Chico Júnior em quinto O Paulão está na área em sexto O Getolomé em sétimo O Thiago em oitavo O Rodrigo em nono O Fabrício Tavares em décimo O Esparta em décimo primeiro Vingero em décimo segundo Lute décimo terceiro Elder décimo quarto Calejão em décimo quinto E o Digo na décima sexta posição Vem aí eles já no trecho final Do belíssimo circuito de Sunset Península Esse que é um circuito fictício Circuito criado pela galera da Turn 10 Desenvolvedora do Forza É um circuito que ele tem dois traçados Tem o traçado oval E tem o traçado misto que pega o pedacinho do oval Da maneira que vocês estão vendo aí Tá aí o grid sendo formado Zaban Ficando para trás Vamos voltar ali No Sandro Racer Parece que houve uma inversão O Zaban teve que abandonar Por algum motivo Talvez Não sei qual o motivo Então temos aí o Sandro Racer Largando na pole Vem aí o Sandro O grid sendo alinhado Vai ser dada a largada Da segunda bateria Vem aí os pilotos Alinhados Um atrás do outro Vem o Sandro E é Dada a largada Começa a segunda bateria Do Forfã Em Sunset Da Cup Light Sandro já vem abrindo uma vantagem Vamos ali atrás Vem o Junior Brasil Muita gente atrás do Junior Essa é uma freada perigosíssima Vem vindo os pilotos Gogan, Chico, Junior Olha o toque ali Com o Paulão Vamos ali mais atrás O Thiago Vem disputando posição O Thiago com o Fabrício Tavares Rodrigo Prime também Rodrigo botando de lado Os pilotos muito próximos Getolomei ali na sexta posição Rodrigo botando pressão Para cima do GT Vai tentar alguma coisa Na freada Botou de lado Vai efetuar a ultrapassagem GT Dá uma espalhada Vai lá fora o GT Faz a ultrapassagem Rodrigo Assume a sexta posição Paulão vem na quinta posição A briga está forte Nesse começo de etapa Rodrigo já tenta Botar pressão Para cima do Paulão Ali tem o toque Olha o toque Ali o toque No Gauguin Gauguin acabou ficando Para trás Num toque ali Com o Chico Junior Com isso o Paulão Vai botar pressão no Chico Vamos dar uma passadinha Ali mais para trás Vamos ver o GT Na sexta posição Vingê na sétima posição Já voltando de lado Para cima Vai tentar passar O Vingê e o Thiago Vai tentar passar o Thiago e o GT Botou de lado o Vingê Vem ele aqui na freada Segurou 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 um pouquinho o Vingê Resolveu não arriscar Olha o GT dando uma espalhada Perde muito tempo O Thiago também errou O Vingê já vai efetuar a ultrapassagem Vem pela parte de cima da pista O Vingê Para assumir a sexta posição Uma largada alucinante Nessa segunda bateria Vamos ver aí o Sandro Com muita folga Completando a primeira volta Junior Brasil Vem na segunda O bicho está pegando ali atrás Chico Junior Paulão Rodrigo Prime ali atrás E o bicho está pegando Vem o Vingê Na sétima posição Vem o Vingê Colado no Vingê Vem o Thiago Vai tentar ultrapassar O Thiago na freada Consegue se defender bem o Helder E já tenta botar pressão Para cima do Vingê Vamos ali na Na nona posição GT Décima posição Fabrício Tavares Esparta na décima Gauguin Na décima primeira Luth Vem ali na décima segunda posição Tentando botar pressão Botou de lado o Luth Vai efetuar a ultrapassagem Bela ultrapassagem Luth para cima do Gauguin Gauguin tenta dar o troco Mas Luth traciona bem E consegue manter A décima primeira posição Vem ali na décima terceira O Calejão Já com o carro Bem danificado Décima quinta posição O Esparta Também Se envolveu em acidentes O Esparta Vem com o carro bastante danificado Vamos lá Vamos voltar lá para o Sandro Na primeira posição Já na terceira Volta o Sandro Mais uma vez Que bela pintura Sandro Sandro já com uma boa vantagem Chico Júnior Vem ali na segunda posição Seguido de perto Pelo Paulão Paulão botando pressão Ali atrás Já o Rodrigo Olha o Paulão Chico Júnior Deu uma espalhada Paulão botando de lado Tem o toque Chico dá uma Pede um pouco de tração Mas consegue se recuperar Rodrigo Vem ali na bota Atrás do Do Paulão E atrás do Rodrigo Vem o Vingeira A briga está boa Olha os três pilotos Lado a lado Rodrigo e Vingeira Rodrigo vai tentar Botar para cima Do Paulão E vem o Vingeira Tentando a ultrapassagem Para cima do Rodrigo Vamos ver o que vai dar Nessa curva Eles completam Agora a terceira volta Vem Paulão Vem Vingeira Vem Rodrigo Vingeira ultrapassa Ultrapassa o Rodrigo Ah o toque ali Vamos ver na freada Se o Rodrigo vai conseguir Dar o troco Freia muito bem Rodrigo consegue Manter a quarta posição Bela briga entre os pilotos Rodrigo da equipe Vingeira Não era de nenhuma equipe Mas depois dessa As duas baterias Foi contratado Pela equipe Vingeira E olha ele aí Tentando dar o troco Botando por dentro Efetua a ultrapassagem Dar o troco Vingeira para cima De Rodrigo Alucinante O começo Dessa segunda bateria O bicho Está pegando Vem ali Chico Júnior Na segunda posição Paulão Vem na terceira Vamos acompanhar Aqui na Na câmera Do carro distante Olha o Chico Olha o Paulão Botando pressão Ali atrás A gente vê Vingeira com o Rodrigo Chico tentando Se segurar De qualquer maneira Na segunda posição Olha ali os pilotos E já vem ali O Eu acho que é o Helder Já vem o Helder ali Tentando Botar pressão Para cima do Vingeira O Helder Que está na sexta posição Vem os pilotos aí Olha o Vingeira Botando do lado Para cima do Paulão Botou de lado o Vingeira Vamos voltar lá Na quarta posição Vingeira e Paulão Lado a lado A briga está boa E o Rodrigo Tenta vir no embalo Já está no vácuo Do Paulão Lá vem eles novamente Para completar A quarta volta Vamos ver No que vai dar Isso daí Completam a quarta volta Vem os pilotos Muito próximos Paulão Rodrigo Vinge por dentro Divide a curva Com o Rodrigo Rodrigo dá uma espalhada Vem para a freada Mantém a posição Rodrigo Mantém a quarta posição Vem ali atrás O Helder Dá uma espalhada O Paulão Paulão dá uma espalhada Perde posições Paulão E tenta dar o troco Tenta se recuperar Paulão Consegue recuperar Uma posição Fica na quarta posição Paulão Rodrigo Que se deu bem Assume a terceira posição O bicho está pegando Paulão Botou por dentro Paulão botou por dentro Deu uma espalhada Paulão Espalhou Espalhou Paulão Foi no muro Freou muito Depois O Paulão Tentou retardar a freada Para dar o troco Veio na Um apetite O Paulão Tentando se recuperar Do erro Acabou perdendo Acabou encontrando O muro E perdendo Algumas posições Vem aí O Rodrigo Na Na quarta Na terceira Posição A briga Está boa Aqui nesse pelotão Vai tentar Ir para cima Do Do Chico Rodrigo Na quarta Posição O Viger Na quinta Posição Já aparece O Lute Ô louco Vem com tudo O Lute Já na quinta Posição Ele que largou Na décima Terceira Posição Décima Quarta Posição Largou O Lute E o Helder Vem ali Na sexta Posição Já ficou Um pouquinho Para trás O Helder Vamos passar Sétima Posição Paulão Sofrendo Pressão Do Fabrício Paulão Já vai Com o motor Danificado Vamos dar Uma olhada Aqui no motor Do Paulão Acho que está Sem potência O Paulão O Fabrício Passa muito Facilmente Vem ali Acho que o Thiago Motor Extremamente Danificado Paulão Não vai Conseguir manter A mesma Performance Já vem ali O Fabrício Digo Para efetuar A ultrapassagem Em cima Do Paulão Na décima Nós temos O Calejão Também Com o carro Muito danificado Sofrendo a ultrapassagem Do Thiago E do GT Na décima Na décima Terceiro O Gauguin Décima Quarta Júnior Décima Quinta O Esparta Vamos voltar A primeira posição Sandro Vem Virou Um 41.4 Vem Uma boa vantagem O Sandro Se não cometer Deslizes Leva essa bateria Vem o Chico Na segunda posição Virou Um 42.4 Olha o Rodrigo Dando uma espalhadinha Segura Rodrigo Deu uma espalhadinha O Rodrigo Vinge Vem para cima Tenta botar pressão Para cima Do Rodrigo Vai tentar Pegar o vácuo Rodrigo se recupera bem Traciona bem Na curva E consegue uma folguinha Olha o Rodrigo Travando todas as rodas O Vinge Consegue se aproximar Na freada Altas emoções Nessa segunda bateria Segura Rodrigo Dá mais uma espalhadinha Vem o Vinge Agora Saiu melhor O Vinge Vai tentar Botar pressão Na reta Vamos acompanhar Na câmera do Capô Toda a manobra Do Vinge Ele que vem Na quarta posição Rodrigo Dá mais uma espalhada O Rodrigo Vem tentando Forçar o Rodrigo Para não perder a posição Agora o Vinge Na subida Vem por Por dentro O Rodrigo Veio por fora Mas já Embicou por dentro O Vinge Vai tentar Pegar o vácuo E Rodrigo Vai para os boxes Estamos na sexta volta Janela de paradas Rodrigo opta Por ir para os boxes Na primeira volta Na primeira volta Da janela E com isso O Vinge Faz a ultrapassagem Agora o Vinge Está na segunda posição Lute na terceira Não parou Rodrigo Vem efetuando Sua Parada Muita gente Efetuando As suas paradas Nos boxes Está aí O Rodrigo Saindo Dos boxes Está saindo Junto Rapaz O que vai dar isso Vem saindo Junto O Chico Júnior Que estava na frente Do Rodrigo Mas sai bem mais perto O Rodrigo Em cima do Chico Vai ter briga aí Olha o Chico Dando uma espalhada Com o pneu frio O Rodrigo Tentou botar por dentro O Chico Dá o X Dá o X O Chico Bela manobra do Chico Se recupera Do erro Ele deu uma espalhadinha Ali Você sai do pit Com o pneu Muito frio Mas conseguiu Se recuperar Bem o Chico Vamos voltar ali No Olha o Rodrigo Rapaz O Rodrigo Tentou dar o troco Ali A briga Vai continuar Vamos ver agora O Sandro Que vai efetuar A sua parada Atrás dele Nós temos o Vinger E o Luth Na terceira posição O Thiago Também não parou Vem na quarta posição O GT Vem na quinta Não parou também Rodrigo Que já parou Vem na sexta posição Efetua outra passagem O Rodrigo Tava botando muita pressão Para cima do Chico Efetua outra passagem Vem numa bela Uma bela pegada Na segunda bateria O piloto Rodrigo Prime Chico na sétima Chico na sétima Gogã na oitava Helder na nona Fabrício Tavares Na décima posição Vamos acompanhar Aqui A parada Do Sandro Vamos ver se ele vai sair Se manter na primeira Se manter na primeira posição Sai aí o Sandro Com Uma considerável folga O segundo colocado Será que vai ser o Vinger? Vamos ver se vai ser o Vinger Vem ali o Rodrigo Rodrigo Vinger na segunda posição O Luth vai assumir a terceira posição Vem ali o Rodrigo Recupera A terceira posição O Luth já vem na quarta posição Chico Júnior na quinta Thiago na sexta Olha o Rodrigo Tentando botar pressão Para cima do Vinger Aproveitar que o Vinger Está com pneus Frios Olha o Rodrigo Quase Quase rodo Quase Capotou Subiu ali na zebra O Rodrigo Trava as rodas Vem numa pegada Muito agressiva Botando pressão Para cima do Vinger Tentando botar de lado Aí Aí não É Aí é difícil Vem ali o Rodrigo Botando pressão Ali atrás A gente já viu o Luth Luth que ganhou A primeira bateria Vem numa Ótima segunda bateria Vem aí o Rodrigo Botando pressão Para cima do Vinger Ali na quarta posição Nós temos o Luth Já visualizando O Rodrigo Então promessa De bons pegas Ainda no final Dessa bateria Rodrigo tentando Botar pressão Para cima do Vinger Sai bem Tangencia bem a curva Sai bem na reta Olha o Luth Já se aproximando Do Rodrigo Vai 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 entrar Vai chegar nessa abriga O Luth Vem forte O Luth Vamos ver Quanto que ele vai fazer Nessa volta Essa volta de saída Dos boxes Então vai fazer um tempo alto Vem aí o Luth Já Para botar pressão Em cima do Rodrigo Temos Vamos aí na nona volta Então ainda dá tempo Então vamos ter briga aí Pela Terceira e segunda posição Olha o Rodrigo Dando uma espalhada Deu uma espalhada ali O Rodrigo Com isso O Luth Vai se aproximar Então vamos ter Uma briga Pela segunda posição Vinger Rodrigo E o Luth Chegando Aí os pilotos Fazendo aí Essa curva Rodrigo Vem por fora Vinger Faz a curva Por dentro Rodrigo Tenta botar Por fora Vem por fora Rodrigo Rodrigo Vinger Rodrigo Por fora Vinger Por dentro Faz a ultrapassagem Rodrigo Vem o Vinger Para dar o troco Olha o Luth Olha o Luth Vindo ali Tentando dar o bote Luth tentando Botar por dentro Vinger Tentando se recuperar Para cima do Rodrigo O Luth Já vem botar pressão Os três pilotos Muito próximos Uma bela disputa Para você Que está assistindo Aí na Liga 1 TV Olha o Luth Já para cima Do Vinger Para tentar Ganhar a terceira Posição Vinger tentando Recuperar a segunda Posição Do Rodrigo Os três pilotos Muito próximos Uma bela disputa Nessa aqui A segunda bateria Do Forfand Da Cup Light Em Sunset O Rodrigo Deu uma espalhada Ali na saída Da curva Vem por cima O Vinger Optou por vir Por baixo O Luth Já vem ali Muito próximo Vamos ver O que vai dar Aí nessa O final Dessa nona volta Olha o Luth Ali tentando Pegar o vácuo Os dois Luth Vinger Rodrigo Os dois Muito próximos Os três Muito próximos Dá uma espalhadinha O Rodrigo Vem na curva Os três Vinger Opta por fazer Por fora Dá uma espalhada Luth efetua a ultrapassagem Veio por dentro Luth efetua a ultrapassagem Para cima do Vinger Vinger Perdeu o ponto De frenagem E acabou sendo Ultrapassado pelo Luth E o Luth Vai para cima Do Rodrigo Vem numa tocada Forte O Luth Virou um 41.8 Muito forte O Luth Nessa segunda bateria Dá uma espalhadinha O Luth Vamos acompanhar Essa volta Do Luth Pela câmera Do Capô Olha o Rodrigo Foi lá no muro Deu um beijinho No muro O Rodrigo Vem travando As rodas O Luth Vem numa tocada Mais suave Já chegou Muito próximo O Luth Para cima do Rodrigo Parece que está Com o carro Mais na mão O Luth Já vem tentando Pegar o vácuo Vai botar de lado Já vai tentar Ultrapassagem Nessa curva O Luth Será? Preferiu Não arriscar O Luth Fez bem O Luth Fez bem Não arriscar Olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Perdeu o controle Do carro O Rodrigo Foi no muro Ih rapaz Acho que vai abandonar Vai abandonar Vai abandonar O Rodrigo Foi no muro Danificou O carro Danificou 22% Ali 100% Da parte frontal E abandona A prova O Rodrigo Eu creio Que o volante Ele tenha Travado Isso acontece Às vezes Depende Com alguns volantes O volante Trava Ou o volante Desliga E o Peroso Acabou indo reto Mas como ele Acabou virando Assim De forma Meia Estranha Eu acho Que o volante Dele travou Ele acabou Batendo no muro E com isso Nós temos aí O Sandro Na primeira Posição Olha o Vingê Botando pressão Para cima Do Luth Dá uma espalhadinha O Luth Consegue Manter a segunda Posição Já temos ali Um retardatário Que eu acho Que é o Spartan O Spartan Vem com o carro Desde a primeira Volta Muito danificado Mas de forma Bem esportiva Vai levando O carro Até o final Esse é o espírito Da Liga 1 Você É É o que a gente diz Vencer Só vence um Então A vitória Muitas vezes Ela não é tão importante Quanto a atitude Dos pilotos Na pista Vamos ver ali Um pouquinho O Sandro Qual que é a distância Para ver se há Possibilidade De a gente ter uma briga Pela primeira posição Aparentemente não O Sandro Já vem rasgando Ali na reta O Lute Vem bem mais atrás Então eu creio Que se o Sandro Não cometer Nenhum equívoco Ele leva Essa segunda bateria Tá aí o Lute Efetuando a ultrapassagem Em cima do Spartan O Vinger Também Olha que cena Bonita O Spartan Ficou Entre os dois Pilotos O Vinger Fez a ultrapassagem O Lute Também O Vinger Vai botando pressão Vai tentar botar De lado Travar as rodas O Vinger Lute se defende Bem Se defendeu bem O Lute Muito esperto O Lute Dá uma espalhadinha Os dois Porque o Lute Sabe que Que o piloto Que ele está na frente Ele tem a preferência Então o piloto Que está atrás Ele tem que tomar O devido cuidado Então o Lute Ele optou Por frear Olha o Vinger Botando por dentro O Lute optou Por frear bastante E fazer a linha de dentro Ou seja Se defendendo bem De um possível ataque Do Vinger E quem diz aí Já na décima segunda volta O Vinger Botando pressão Mas o Lute Se defende muito bem Muita pressão O Vinger Para cima do Lute Brigando Que que quer A segunda posição O Vinger Vamos dar uma passadinha No resto do pessoal As brigas foram tão boas Aqui no pelotão da frente A gente acabou Não dando uma passadinha É Com o resto da galera E nós vamos Encerrando por aqui Devido a um problema Técnico No replay do Forza Nós não podemos Acompanhar a última volta Mas as posições Permaneceram Pelo que me foi informado Inalteradas Ok galera Nos vemos nos próximos Forfans Nos próximos VTs É isso aí Um abraço